E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stack Estou aqui de volta hoje com vocês na TV Para mais um gameplay de um jogo Utilizando hoje o controle Ipega Que já temos dois vídeos sobre o Ipega aqui no canal Um de unboxing e análise do Ipega E o de ontem sobre os emuladores Ensinando você como emular o Playstation Aqui através do EPS-XZ Então é isso aí Hoje o jogo vai ser, como eu prometi ontem O MMO da Cabra Que é o Gold Simulator MMO Esse aplicativo aqui do canto Então visto isso vamos começar esta análise do jogo E aí 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 Como eu falei das demais vezes Eu vou mostrar os controles no celular E na tela eu vou mostrar para vocês o gameplay Para vocês conseguirem enxergar melhor Está aí o joguinho Como a gente pode ver tem lá a mesma tela jogar Configurações, conquistas e créditos De todos os gols de todos os gols de todos os gols de todos os gols de God Simulator E ali algumas notícias Então Beleza Vai ficar esse aviso aqui Que a conexão está instável com o Screen Mirror Mas se vocês olharem Está bem em tempo real Aqui não tem tanto problema para o gameplay Screen Mirror Para quem não sabe Como eu falei em outros vídeos É essa técnica que eu estou utilizando Para ligar o smartphone aqui da Sony O Galaxy Note 3 Com a TV aqui Da Sony A Smart TV Então eu vou dar aqui um botão para jogar Apertei E esse aí é o MMO da cabra Então A gente tem aqui a cabra sem classe E prestem atenção aqui nos textos Que engraçado Cabra sem classe Uma cabra regular Sem poderes especiais Além de ser uma baita De uma cabra lendária Claro Realizações na vida Incluem a ida ao espaço Tornando-se um demônio Voando com um jetpack E tornando-se a rainha de todas as cabras Que na realidade é uma menção Ao outro jogo lá O original do Gold Simulator Temos aqui a cabra tanque Deixa eu mudar aqui Na tela Então eu vou clicar aqui na tela do celular Cabra tanque Você gosta de espinhos? Você acha que Grande e forte é bom? Você aceita a filosofia moral Nietzscheana De transvalorização De valores E do Umbernot Então O que é isso? Então a classe tanque É para você Nossa Que básico Resolva o problema Tocando-os Bem-vindo a equipe tanque Na cara As duas habilidades do tanque São tapa na bunda E carga Genial Vamos ver a Hog Hog é uma classe furtiva e destra Capaz de aplicar maquiagem Incognoscível E onde quer que for preciso Sempre estando um passo à frente do perigo Hogs tem a vantagem sobre seus inimigos Sendo adeptos Sendo adeptos de diversas habilidades Com uma aplicação de base Por furtivamente Rímel Sem serem vistos Quem escreveu esse texto sabe bem traduzido isso? Usar o delineador de forma precisa nos lugares certos Terminando com um batom luxuoso As duas habilidades do Hog São camuflagem e choque Enfim Vamos ver a cabra mágica Mágico As crianças escolhidas são visitadas por uma pessoa Põem um traje vermelho e barba branca Durante o inverno Elas ganham uma caixa mágica Repleta de todos os tipos Nossa Todos os tipos Acho que tá mal traduzido Acho que não é proposital De feitiços como Jogaram no Google tradutor isso? Como baralhos de cartas Um chapéu com compartimento secreto E uma varinha de plástico A vida nunca será mais a mesma para o mágico Hoje, 30 anos mais tarde Mais tarde do que o quê, né? Qual que é a referência, né? Os mágicos passam muitas horas Praticando no porão de seus pais Eles podem Ah, tá, 30 anos depois que De criança, será? Mas mora com os pais? Eles podem agora fazer o truque da carta Perfeito Ah, o truque da carta perfeito Enfim E sempre encontrar moedas atrás das orelhas das pessoas As duas habilidades são O truque de cartas e o grito de fogo Vamos agora para o caçador Sendo bem versados na sobrevivência dos mais aptos Os caçadores não desejamos Conforto das cidades Mas busca... É o Chaves que escreveu essa carta Mas busca os selvagens e perdoáveis Mestres dos rios e florestas Os caçadores perseguem suas presas Usando suas iscas de metal Afiadas para caturar e pegar todos os tipos de animais Desde a truta até o salmão As habilidades dos caçadores são pescar ou peixes O que é isso? Um signo agora E vamos para o último, então Micro-ondas Esse é o melhor As micro-ondas são os objetos mais malvados neste mundo Elas são a pura maldade caótica E deleitam-se sobre o caos Na destruição Usando seus poderes malignos Para injetar entropia na comida Entropia Entropia é uma desordem Pela física Entropia do universo É a desordem que gera a ordem Ou seja, o caos Que gera a organização Monta aqui um momento culto da física Para você Caro ouvinte Ou espectador do nosso canal Seu propósito neste mundo É criar um buraco negro Que consuma todo o universo Mas o buraco negro E aí vamos lá Pausa, pausa Para a astronomia aqui O buraco negro Ele não suga as coisas Como a gente acreditou O que acontece É que Quanto mais perto de um centro de gravidade Um corpo está Mais lento o objeto O tempo passa Então tecnicamente Se você tiver algo perto De um núcleo de gravidade O tempo para aquilo relativo Vai passar muito mais lento Do que Algo que esteja orbitando Essa mesma densidade E no caso do buraco negro A concentração de massa É tão grande Que quando o objeto Chega próximo O tempo praticamente para E por isso que parece que O objeto não consegue sair de lá Então O tempo anda tão devagar No núcleo de um buraco negro Que é como se ele parasse Só que uma explicação Científica para vocês Mas até agora Chegaram apenas um ponto Na qual as moléculas Mas também a gente não quer Congruência científica Nesse jogo Ele não tem nenhuma física decente É mais proposital No qual as moléculas No alimento Se movem mais rapidamente Fazendo que calor aumente Isso é fácil Isso é verdade Tanto é que se você pegar A escala Kelvin Os graus O zero dessa escala É o menos Acho que 200 E alguma coisa Graus Celsius Ou seja É tão frio Que os átomos As moléculas Param de vibrar Os átomos E aí não tem vida Então mais um Momento científico Aqui pra você Enfim Um dia as micro-ondas Irão consumir tantos Tanto vivos E os mortos As duas habilidades E daí não continua Tô subindo aqui O texto com o dedo E não vai Então não tem É acho que foi bem Mal traduzido mesmo Então vamos lá Começar com A grabra tank Aqui estou movendo Aqui no joystick A cabra E se eu tirar Ou se eu esparear O ípega Aparecem aqui Os poderes Aquelas coisinhas todas Aqui no canto Dos demais jogos Cair Se fingir de morto Gritar E as duas habilidades Vamos ver então Aqui no ípega Quais são Então eu movo a câmera Aqui nessa alavanca Ou na tela Se eu tiver sem parear E aqui eu movimento A cabra O botão A do ípega Eu solto a língua Então é no A Aqui que eu solto a língua O Y Eu faço a primeira habilidade Do tanque Que é pular No B No B eu pulo Pulo normal No A No A eu pulo Aqui no A eu pulo No B É a habilidade Dela Do tanque Então é assim que funciona O A eu pulo O B Eu dou a primeira habilidade Dela O Y Eu dou a segunda Que é esse pulinho aqui E o X Eu solto a língua Então ó Prendi o barril Com a língua E fala lá Pressiona o inventário Para salvar o barril No inventário Inventário É esse tesourozinho Que está aqui Então eu vou pressionar Ele aqui na minha tela Do smartphone E eu vou guardar O barril Então o barril Foi guardado No inventário Aqui Eu consigo então Ativar Aqui ó Tem um barril Mas beleza Eu não quero O inventário agora Só cliquei lá Para vocês verem Então se eu clicar Aqui no tesouro Aqui em cima Eu abro o inventário Que tem um barril Se eu clicar fora Eu fecho o inventário O gatilho O botão aqui L2 do Ipega O gatilho aqui de trás Ele também abre O inventário Só para quem quiser jogar O Gold Simulator E o botão R1 Que é esse aqui De cima do Ipega Esse aqui é o R1 Ele faz esse efeito Da cabra Se fingir de morta Então é isso O A pula O B É a primeira habilidade O Y É a segunda habilidade E o X Solta a língua Visto isso Vamos lá Dar uma jogadinha Aqui para ver O que é esse MMO Da cabra Tem um labirinto Aqui ó Vamos passar por aqui Estou com a cabra Tanque Então eu consigo Fazer esse pulo Aqui E o pulo normal Vamos lá Cheguei num vilarejo Estou num povoado Estou na fazenda de ouro Já cheguei Capotando Olha tem uma fazendeira ali O que é isso aqui Steve Works Apple A Steve Jobs E a Apple Será que é isso Traga cinco maçãs Para a Steve Works É porque a Steve Jobs Ele era workaholic Ele trabalhava muito Eu acho E já morreu de novo Steve Jobs Então vamos lá Pum É legal essa habilidade Desculpa hein Os Apple maníacos Eu não gosto muito Da Apple Mas está aí O Steve Jobs Sendo atirado Então tem missõezinhas Que você faz Tem um guerreiro aqui A câmera é bem Bugada desse jogo E esse jogo Está mais bugado Que os outros Pelo que eu vi Vamos Conquista desbloqueada Qual que era? Conquista Butthurt Acho que eu tinha que Machucar aqui O guerreiro Então vamos testar Outra habilidade dela Que é essa aqui Que ela dá uma cabeçada Vamos mirar aqui E mandar cabra Ué O cara está enterrado Estou preso Nessa pilha de cocô Que nojo Ah então é por isso Por favor me tire daqui Ah tirei É deu um pulinho Ué Cadê o cara Desintegrei Ali está aqui Pronto cara Tirei aqui Da pilha de excrementos E agora E agora o que você tem Para me dar Ué O cara está ali Caindo Vamos lá Vamos lá Vamos mirar E fazer Errou O cara me deu um olo Aqui Vamos mirar de novo E vamos ver se a gente Acerta ele agora Nossa Falei Esse jogo está mais bugado Que os outros Enfim Eu não sei o que eu ganho Por ter feito isso aí Ajudei o cara Só dei uma pisadinha ali O rei da pisadinha Dei uma pisada E tirei ele da pilha De excrementos Aqui Que parecia Mas o cara está chorando ainda Ah Eu chego perto Ele já faz isso Não vou comer os excrementos Eu vou guardar o cara no baú Eu posso guardar o cara no baú Acho que sim Então está aqui o controle Deixa eu focar Eu vou clicar aqui no baú Beleza Guardei o cidadão Tem um cara no baú Depois eu uso ele mais tarde Espero que ele tenha Não esteja chorando ruim Já que ele estava Numa pilha de excrementos Então essa cabra é a tanque Vamos pegar o Steve Works aqui E fazer o nosso especial Não esse Vamos para o outro especial Pá Que é aquilo? Golem? Tem um golem aqui Legal esse cenário aqui Ué, mas ela pula pouco Consegui O que eu posso fazer com este golem? Está chovendo o que? Dinheiro isso aqui Tem uma mulher caída aqui Tremendo Ela deve ter um ataque epiléptico Coitada Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se Ah, cabecei o golem Destruí E aí, era isso que eu tinha que fazer? Ou eu posso Pegar ele com a minha língua? Ah, eu posso Coletar o golem De ouro Então eu vou guardar nesse baú E aparentemente Essa cabra é bem forte Esse baú é bem grande A câmera está bem ruim De controlar aqui Vou cabecear esse também Ó, destruí mais um golem Origens humildes Traga o refrigerante de Grita Não tenho refrigerante Não sei quem é Grita Então ela vai ter que esperar Desculpa aí Grita Beleza, então Essa foi a cabra tanque Eu só queria cabecear alguém aqui Para vocês verem Mas essa câmera aqui O controle está meio zoadinho Vamos ver se A Charlie Pronto Ah Cabecei a mulher para longe Eu gostei da habilidade da cabra Esse pulo ali que ela dá É bem útil isso aqui Ó Tanto é Que aquilo é uma mandioca gigante ali? Vamos ajudar a mulher aqui Então vamos pegar a distância E vamos lá Enfim, essa é a cabra tanque Vamos ver uma outra aqui A gente Clica na tela Aí ó Aqui são os poderes da cabra Então ó Se você clicar na tela A gente consegue ativar O poder do pulo dinamite O poder que ela dá o pinote Ou cabeceada normal Se você não está com o controle ípega Você controla aqui ó Na tela Como todos os Gold Simulator normal E tocando na tela Vem aqui O botão de pause Né E a seleção de cabras E aí você pode A qualquer momento do jogo Mudar a classe da sua cabra Vamos pegar o mágico Agora o primeiro E se eu clicar na tela A gente vê aqui As habilidades dele O grito de fogo Nossa Ele acerta ele Caramba Que bug Até onde essa cabra vai voar? Nossa Então o grito de fogo É esse que eu mostrei E Ela fica jogando Cartas aqui Fica jogando baralho E aparentemente Eu ganho XP Eu ganho XP Se eu bater em mim mesmo Sério Eu evoluo nesse jogo Vou matar o Golem Como que eu vou matar o Golem? Vou jogar cartas sobre ele Então Eu encerro a minha jogada Com esta carta de zoeira Virada para baixo Nossa Caraca Até onde esse cara Jogou minha cabra? Essa cabra mágica Ela levita Então Aparentemente A jogada do Yu-Gi-Oh Termina a minha rodada Com esta carta De zoeira Voltada para baixo Não deu certo Vamos botar fogo nele Então Novo item Bélico Desbloqueado Tá E onde eu pego isso Será? Então beleza Destruí o Golem aqui Opa Joguei um monte de cartas E agora Estou botando fogo Em tudo Olha Virei uma cabra dragão Na verdade Eu estou pegando fogo Que estranho Eu não estava atirando Bola de fogo Agora eu estou Vamos ver O que tem aqui Ó Eita O cara saiu O cara saiu voando Com o meu tiro Esse jogo é bem bugadinho Então beleza Essa foi a cabra Mágico Vamos agora ver Um outro tipo de cabrinha Que tem aqui Vamos lá Ativar aqui A seleção de cabras E vamos pegar agora O micro-ondas Que Pela descrição É o mais cruel Né Deles Vamos ver aqui Os poderes do micro-ondas Então clicando na tela Tem aqui uma pizza quente Que faz Ela Ela grita Nossa Ela grita E atira pizza Então se eu clicar aqui Na pizzazinha E se eu clicar aqui Na bombinha do lado Nossa Ela explode Explode tudo Inclusive ela Então vamos lá É a primeira vez Que estou jogando Esse game Então por isso Que eu não sei O que as coisas fazem Um micro-ondas Com pernas Que joga pizza Berra igual cabra E explode É Esses caras São bem criativos Vamos explodir isso aqui Ó Que é isso Não Eles conseguem piorar Cada jogo Eu adoro Ah vamos explodir Aqueles carinhas ali Vamos chegar aqui Oi amigos Vocês estão com fome Vocês estão com fome Ah vocês estão xingando o cara Então Pá Nossa Você quer um pouco De pão mofado Não Quero jogar pizza Na sua cara E gritar igual Um bode Então beleza Harley Hasloth Levanta daí meu filho Bum Então beleza Tem esse é o micro-ondas Vamos lá selecionar A próxima cabra Caçador E aqui Temos os poderes Do caçador Aqui Que é peixes Vamos apertar Aparentemente Chove peixe Vem o guarda Ó meu Deus Peixes Tem alergia E desmaia em cima Que que foi isso Ele levanta Quase fazendo um walk E o outro poder É o qual Esse da vara de pesca Aqui Vamos ver O que esse poder faz Sumiu Cara Nossa Eu só encostei Esse jogo é muito mais bugado Que o Olha Então aparentemente A vara de pesca É uma linha invisível Eu tô Então O cara ficou O cara ficou pendurado Aqui Opa Pesquei Sabe que o dia Está bom para pesca Pesquei um Langrid Mitrov Ah Eu posso arrastar o cara E girar Nossa Olha o braço dele Acho que alguém Vai ficar com homoplata Meio Enfim Tá Agora eu vou soltar E agora eu vou Jogar peixe nele Coma meu peixe Então beleza Tem uns Diálogos aqui Meio Interessantes Também Vamos pegar uma outra cabra A Hog A cabra da maquiagem Então Os poderes dela Tem esse Puf Aqui Que faz Ah Eu tô invisível Estou camuflado E aí Mas ninguém me ataca Nesse jogo Pra que eu preciso Me camuflar Beleza E tem outro poder Que é essa coisinha Aqui Vamos ver o que faz Ah Eu volto Só isso Então O Hog Ele só Fica invisível E volta Qual a vantagem De ficar invisível Eu passo Sem encostar em alguém Eu volto Então praticamente O Hog Vou dar só Uma cabeçada Normal no cara Aqui Ganhei 50 XP Pra que? Não sei Tem uma coisinha Aqui em cima Do baú Crescendo Mas enfim Agora vamos pegar Nossa eu ganhei um XP Sem fazer nada Agora vamos pegar A última A cabra normal Deve ser mais normal Que a Hog Beleza A cabra normal É a cabra Do Gold Simulator Além de ser Uma baita cabra lendária Como diz Tem aqui O Yandr Aqui Vamos dar uma Cabeçadinha nele Pá Ele morreu segurando Nossa Além de Cabecear Ainda estou enterrando Ele aqui com a mesa Ninguém me ataca No jogo Então vamos lá O que aconteceu? Eu estou caindo? Cara Bugou Nossa Bugou Tudo Aqui Ué Eu caí em algum lugar? Não Eu voltei para o começo do jogo O que aconteceu? Não sei Está carregando Então vamos voltar Lá para a nossa Querida cabra Deixa eu ver Mágico Já foi microondas Caçador Rug Tanque Tem outras aí Cabra de roda Que a gente pode desbloquear Então vou pegar A cabra tanque E como vocês podem ver Então são esses Poderes dela O primeiro É o pulo Que derruba as coisas E as pessoas Jogam longe O segundo é essa investida Aqui Que é a cabeçada Que ela dá Vamos dar mais uma Passeada aqui Pelo mapa Em todo esse clima medieval De música celta Ó Vou acertar aquela cabra ali Então vou lá Vamos lá Mira Eu escutei alguma Tem um monte de cabra morta aqui Que creepy isso daqui Então vamos lá Origins Humildes Vou pular aqui Vamos ver Se pulando Nossa A cabra ficou doidona ali Esse jogo realmente É mais bugado Que o outro Ah vou aqui Chegar perto da mulher Oi Greta Ah é pra ela Que eu tenho que dar o refrigerante Então cadê o refrigerante Vamos lá Eu vou Soltar a língua Na mesa E colocar ela No meu inventário Soltar a língua Aqui nesse pergaminho Colocar no meu inventário Eu queria achar O refrigerante da Greta Greta Garbo Vamos pular aqui Eita Todo mundo pulando Posso pular também Amigos Vamos lá Pum Nossa a cabra Tá presa pelo Esse jogo é muito bugado Eu queria só achar O refrigerante da Greta Pra mostrar pra vocês Opa Vamos pular aqui Eita Tô feliz Esse jogo é mais engraçado Que os outros Ainda não entendi direito Qual que é Uma jornada épica Ali aguarda Em primeiro lugar Parece que perdi Um artefato familiar Valioso Ou seja Um refrigerante Eu juro que eu tinha Visto um refrigerante Por aqui Achei a Greta Agora o refrigerante Alguém bebeu Posso pegar a espada? Beleza Coloquei no inventário Mas eu não posso usar Ó Meu inventário Tá cheio de coisa Tá até cocô No meu inventário Sério? Que tem cocô? Nossa Então vamos voltar ao jogo Vamos lá Ver se a gente acha O refrigerante da Greta Ela não quer cabras mortas Será que eu consigo Pegar uma cabra? Não Será que eu pego Essa cabra aqui? Vamos ver se eu consigo Guardar uma cabra No inventário Consegui O Basin of Runners Coloquei ele No meu inventário Tem alguém quase morrendo Aqui Pelo que eu vi Olha Tem aqui uma cabra Quase morrendo O que acontece Se eu pular do lado dela? Ué Ela some? Nossa Ela É o Goku? É a cabra com teleporte Nossa Que bug Ela fica voltando Nossa Cai de novo Esse jogo Tá extremamente Bugado Falei Esse jogo Tá pior que os outros A Gold Z E o Gold Simulator Normal Eles eram bugados Mas esse aqui Ele consegue Inaugurar Um novo nível Aqui Achei o refrigerante da Greta Mas eu perdi a Greta Vamos lá Pegar aqui O Guaraná Joga Joga a linguinha Joga a linguinha Pega o refrigerante Opa Peguei Ok Temos aqui Agora a Greta Tem um mato Do lado dela Ela tá flutuando Oi Greta Tudo bem? Você agora está pronto Para uma aventura Concluída Eu tenho um primo Que está com um grande problema Acho que ele é desenvolvedor do jogo Ele tem uma fazenda Então É isso Aparentemente Nesse clima Totalmente caótico De alegria Descontração Com essa cabrinha Do barulho Se envolvendo em altas encrencas E descontração Com essa cabra Que buga o cenário inteiro Fica indo e vindo Esse é o MMO Do Gold Simulator Nossa Essa cabra aqui Foi bem mal programada Vamos ver se eu pulo Ela é invencível Essa cabra é um fantasma Sabe que eu consigo Colocar ela no inventário? Eu tenho uma cabra Que é um fantasma Ela some E desaparece A cabra é Goku Vamos ver se eu consigo Colocar essa cabra Vou jogar a língua Pega Essa cabra Ótimo Uma aparição Teve ter um motivo Para essa cabra Ficar assim Não é possível Se eu clicar no mapinha Olha Esse aqui é grande O mapa E aí Também aqui Clicando na tela E arrastando Você ativa A câmera Anel zoom Que como tudo Nesse jogo É bugado E se eu apertar Aqui a ampulheta Fica tudo mais lento Ah Slow motion Agora Nesse ritmo Eu vou Vou pular Vou atrás Do fazendeiro Para que eu preciso Fazer isso? Beleza Agora o ritmo Está normal Então é isso Turma Para vocês que me pediram Está aqui O MMO do GTA Da cabra Já mostrei Esse é o terceiro Vídeo É o segundo vídeo De Gold Simulator Mas é o terceiro Jogo que eu mostro Eu já mostrei Para vocês O Gold Simulator Original Não que seja Pirata Mas o primeiro E o Gold Que é o Apocalipse Zumbi da cabra Tudo no mesmo vídeo Vou deixar aqui Na descrição Para vocês E a gente encerra O Gold Simulator Aqui com O MMO Do Gold Simulator Lembrando Que eu mostrei Para vocês O GTA Chinatown Wars E no vídeo Do ípeg Eu mostrei um pouquinho Do GTA Vice City E do San Andreas Mas eu farei um vídeo Analisando melhor O GTA Vice City E o San Andreas Aqui para Android Entre outros jogos Aqui no nosso Quadro Mobile Então é isso Desculpem Pelas sandices Do Gold Simulator MMO Por os bugs do jogo Mesmo não ter sido eu Que programei Nossa Tem um labirinto aqui Estou perdido Vou colocar o O Micro-onda Já sei como sair daqui Beleza Vou pedir ajuda Olha Olha o falsete Da Melody Olha o falsete Vamos ensinar cultura Para esse povo Olha o falsete Daqui a pouco melhor O falsete Tem uma cabrinha De ouro aqui Olha a Melody Me deu um falsete Vamos lá Falsete Uma cabra azul E eu explodi E Enfim De novo O jogo Bulou Bulou O jogo Bugou Olha só Estou usando Estou chicoteando Com o meu Cabo de energia Vamos ensinar cultura Para esse povo Então é isso Nesse clima De descontração E cultura Para esse povo Esse foi o falsete Nesse clima De descontração Aqui do canal Destec Olha só Que pizza poderosa E eu encerro Esse vídeo Lembrando que A gente pede sempre Uma contribuição Ao canal Tô dançando Igual aquele sapo Lá dos Loney Tunes Pedimos a contribuição Ao canal Curti Estou até com dó De encerrar esse vídeo Está muito divertido Isso aqui Pedimos Pela décima vez Pedimos Sua contribuição Tá bom Vou parar agora Deixa eu explodir aqui Pedimos Sua contribuição Ao canal Se inscrevendo Nossa Se inscrevendo Deixando seu like Compartilhando Nos seguindo Sabe que ela faz Monk Billy Jeans Not my lover Oh Olha só É o Micronas Michael Jackson Se inscrevendo E nos seguindo Nas redes sociais Obrigado por tudo Nesse clima De Moonwalker Eu encerro Esse vídeo Obrigado por tudo E até a próxima Dá tchau Melody Sensacional E pedimos sempre Que dê aquela Contribuição Ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver Os conteúdos Com maior organização E nos siga Sempre nas redes sociais Deixe sempre Nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal DSTEC O canal mais diversificado Da internet E a gente Transcrição e Legendas Pedro Negri